O Terra do Mandu veio até o bairro Foch, em Pousa Alegre, porque os moradores têm um problema bem antigo que não se resolve. Além de problemas na infraestrutura de uma das ruas que faz o principal acesso aqui da população e também de caminhões de entulho, eles têm situações como essa, de lixo, entulho e até de esgoto a céu aberto, aqui próximo do local onde a gente está. A gente vai conversar com o Evânio. Evânio, qual tem sido o principal transtorno para você e para os outros moradores já há anos? O problema aqui é mais os lixos mesmo. A gente já brigou aqui para poder fechar isso aqui. O povo muito sem educação joga lixo, joga muita coisa em entulho, então acarreta bem o fundo da minha casa aqui. Então a gente queria uma ajuda para poder resolver isso aqui, porque está muito ruim demais. Jogaram animal morto aqui, os urubus só estão rondando. A situação está cada vez mais difícil, viu? O povo não tem educação e aí fica só as promessas, né? O que vai arrumar, o que vai fazer, que daqui a pouco tem que pegar a inchada e enterrar, porque o fedor está insuportável. Os moradores falam que os alagamentos são comuns no bairro há mais de 20 anos. Eles pedem que a prefeitura realize obras de galerias pluviais, já que as poucas bocas de lobo não suportam a água da chuva. E a tubulação joga água em um terreno particular. Quando chove, a rua Margarida Maria Rigote, ela fica intransitável para a gente. Às vezes chega até a bufar esgoto para dentro de casa. E aí enche aqui onde a gente também está, lixo que espalha para tudo quanto é lado. Tem situações que até cobra chega dentro de casa. Agora, não é uma questão que quando chove, então, a rua fica alagada, mas a água acaba descendo rapidinho? É. Muita chuva demora um pouco para descer. Eu sou morador antigo aqui e sempre, toda vez que chove, a água de cima desce e enche as ruas. Aí, não só isso, tem também a questão do fogo também, que eles botam muito fogo aqui no terreno. Aí é ruim para quem, por exemplo, tem problema respiratório, eu sofro. Então, assim, é vários problemas que acarreta o bairro inteiro, assim. Sim, lá no final da rua Margarida Maria Rigote, nós temos esgoto a céu aberto, tá? O trânsito de caminhões ali é muito intenso e aqui nós estamos no limite. Quando é chuva, é poeira. Quando é chuva, é barro. E quando é sol, é poeira. Mesmo com a rua asfaltada? Mesmo com a rua asfaltada. Dá a impressão que a gente mora na zona rural. Sem falar que nós não temos a redeira de rua na rua. Você já falou também que entrou em contato com o proprietário de um terreno enorme que faz ligação aqui entre o bairro e também o fundo da DIC 1, que é um local de despejo e ele também não arranjou nenhuma solução para vocês, principalmente do trânsito de caminhões nessa rua? Já fiz contato com ele várias vezes e até hoje solução nenhuma foi dada. Fiz contato, inclusive, na prefeitura e não consegui marcar uma audiência lá para mim tentar resolver essa situação. Esse é o pior trecho do problema dos moradores do Foch em relação a lixo, a entulho e até a esgoto a céu aberto, né, Torres? Com certeza, aqui é o pior lugar. Como eu te falei, aqui é o extremo. Chuva é barro e sol é poeira. E como você está vendo aí, a população imagina que aqui é um lixão. Quilômetro de entulho jogado aqui, né? Quilômetros e quilômetros. Fica aí. Fora o esgoto a céu aberto, que segundo a Copaz ela desconhece que tem esse esgoto aqui. Você já acionou a Copaz? Já acionou a Copaz. Agora, você falou que como o local que é aberto, apesar de ser um terreno particular, não tem nenhuma divisa, o pessoal também acaba vindo jogar lixo aqui. É, o pessoal acostumou, né? Virou cultura deles achar que aqui é o lixão, que a nossa rua, o nosso bairro é um lixão. Como não tem fiscalização, tanto da prefeitura quanto do dono do terreno, fica nisso aí que você está vendo. Eles reclamam do tráfego intenso de caminhões que levam o entulho para esse terreno de uma empresa de descarte particular. E pedem que a prefeitura construa redutores de velocidade no local, além do bairro receber obras e fiscalização. O que resolveria esse problema para vocês no geral? No geral, era não ter o tráfego de caminhões na rua e a prefeitura providenciar para nós a construção da rede de água pluvial. Fiscalizar mais e reformar as galerias, melhorar o escoamento de água, porque está bem difícil mesmo. Segundo a prefeitura, a rua Margarida Maria Rigotti tem infraestrutura de drenagem, asfaltamento e o terreno é particular de responsabilidade do proprietário. Ela pede que a população registre as denúncias formalmente por meio da ouvidoria, do site da prefeitura ou da central de atendimento. E que isso vale para o estudo de possibilidade de instalação de redutores de velocidade e para fiscalização do terreno particular. A reportagem questionou a Copasa sobre o esgoto despejado a céu aberto. A concessionária não explicou a situação que foi flagrada no bairro Foch. Em nota, ela disse que o problema será resolvido com obras de ampliação do sistema de esgotamento iniciadas em Pouso Alegre e voltou a falar de investimentos em obras no município, apesar das inúmeras denúncias de pontos com despejo de esgoto a céu aberto e de falhas no abastecimento de água em toda a cidade.